Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Test Drive com o meu homeboy Zara Gata. Homem que dá Zaras Gatas. Não falha nada. Mete aí o cinto de segurança. Eu queria colocar desse lado. Queres colocar desse lado? Este aqui não é confortável. Ok. Diz-me uma cena. Como é que te sentes estando aqui dentro da viatura? Poderá ser tua. És um dos candidatos do repódio. Como é que te sentes? O que achas? Eu me sinto em casa até perceber. Grave ideias. Grave ideias. Para mim já passou de hipótese para uma realidade. Para uma realidade. Nice. O que achas do repódio de estar a oferecer uma viatura com um prêmio? A princípio o prêmio não era este. Vocês vieram. Mas sempre houve essa possibilidade. Eu sempre deixei bem patente. Olha, temos esse plano. Mas não queremos pôr os pés pelas mãos. Vamos partindo com este prêmio aqui. Mas se surgir, a coisa é que estamos à espera. Subindo para uma viatura. Como é que tu achas? O que achas do prêmio? O que achas dessa informação? Como é que estás a ver a temporada? Mas este papo aqui é mais eu e tu. Não é aquele papo de ego de gladiador contra o gladiador? É mais novidade. Quanto ao prêmio, é uma cena muito, mas muito boa. É totalmente diferente de tudo que já se fez cá em Moçambique. O cenário das batalhas e também de concursos no geral. De pop não. Sim, sim. Mesmo de pop, mano. A oferecer uma viatura. É uma coisa muito grande. É um upgrade para qualquer cara aí. Ei, mano. Faz um zoom ali. Estou a ver um cartaz do Rastaltaf num carro, mano. Rastaltaf que é gladiador do repódromo. Mandaram um shoutout aí ao Rastaltaf. Mano, é mesmo isso. Estás a ver? O movimento está a crescer e é nice ver outras tropas a evoluírem, mano. Estamos aqui a fazer uma edição de test drive. Estamos a ver um carro com o cartaz do Rastaltaf. É fixe. Mas voltando ao que estávamos a dizer. Para mim é muito, mas muito bom. É clover. Se fosse um certo valor seria uma coisa. Mas um carro, uma viatura, dá um outro nível ao repórter. Como para vocês. É um incentivo maior. Exatamente. Podíamos até trocar a viatura por... Como é que é? Tudo bem? Boa. Podíamos trocar a viatura por... Por dinheiro. Davos em dinheiro. Mas nós assim achamos que a viatura tem mais valor do que qualquer outra coisa. Exato, exato. Por acaso os teus outros colegas concordaram também. Mas há um e outro que escreve no Facebook, não. Poderiam dar outra coisa. Aí eles... Whatever. Tu já tens carta? Ainda não. Mas estou a tratar. Desde que foi anunciado o meu carro como prêmio. 10, 10, 10. Estamos nesse processo. Ok. Quanto aos que falam, isso é normal. Sempre que se faz algo, há de se falar. Há de se falar. Quando se fala, não há nenhuma atividade. Ok. Mas mesmo aqui, quando nós não temos nenhuma atividade, ficam a falar. Aí já é complicado. E eu fiquei em duvidão. Isso aí é mentira. Esses gajos não conseguem. Bro. Como assim, mano? Esse é um movimento que é de nós para vocês. E tem que ser também de vocês para nós. Ultimamente, tem sido só de nós para vocês. Não temos sentido o apoio necessário para a gente estar a dar a continuidade. Então, está aqui. Estamos a investir em tudo. Vamos lá ver. Queremos sentir esse feedback do vídeo. Vê se é possível. Fazemos a cena acontecer aqui em Moçambique com todas as condições criadas. E a propósito, sobre esse aspecto. Mesmo eu. Algumas pessoas já falei sobre esse assunto. Não, é impossível. O quê? Mano, porque não podem dar mesmo. Que ruim. Tipo, vamos sair da nossa casa. Está aqui o carro clean. Vamos tirar no parque. Está já percebendo? Vamos tirar no parque. Está aqui essa marca, mano. Quem já comprou, já viu os carros. Em que condições chegam cá. Os carros importados. Sabe que isto é uma viatura. O cara está querido. Está fixe. Não é zero quilômetros. Gostaríamos de estar nesse nível. De oferecer um carro zero quilômetros. Mas, epa. Vamos tirar um carro standard. Do parque. Como a maior parque dos 17 anos faz. Mas, como é que tu estás a ver? Tu estás lá na Canissa ou mais a quem? Ah, na Canissa. Na Canissa. Como é que estás a ver? Estou a chegar na rua, mano. Com rua o carro. Ahn? Epa. Será uma grande cena. Porque na Canissa meio que ficou um time adormecido. Eu já percebi. Nós tínhamos o Dynamite, aliás. Não tínhamos. Tem, tem. Que dava nome a Plana Canissa. Mas, depois dele, meio que não houve mais ninguém para continuar aqui. Então, tu estás sentindo essa responsabilidade? Exatamente. Carregar aqui, sim. Carregar toda a rua. Ok. Então, a luta já não é só por mim. É pela rua. Então, tu achas que os teus tropas da rua dão de ir lá para assistir para dar o suporte? Epa. A expectativa é essa. Tanto que alguns já me confirmaram que adquiriram até o bilhete. Ok. O bilhete. Isso é fixe. É fixe. Porque vão surgir muitos que não dão de ir. Mas, quando chegais com o carro. Exato. É, mano. Eu sempre estive do teu lado. Um dia estás busy. Ele vai assim. Tu vais assim. Não podes dar boleia. Esse gajinho, maninho. Mas, não esteve lá. Dar suporte. Estás a ver? Exato. São os reiras, os invejosos. E temos que estar habituados a trabalhar, a conviver com esse tipo de pessoa. Exato. Diz-me uma coisa. Está chambrado? Epa. Oficial como tal. Ok. Estás solteiro? Sim. Ok. Achas que uma viatura vai te facilitar? Ok. 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 Mas, em que é que o carro vai te facilitar? O que o carro vai te ajudar no teu dia a dia? Pensas em vender? Pensas em alugar? O que é que tu estás a fazer? Vais usar só para ti? Como é que estás a pensar em fazer? Eu, numa primeira fase, não é de optar por usar para mim, mas também não é de vender. Prefiro alugar, estar a melhorar alguma receita. Alguma renda. Será um agréscimo. Depois, lá à frente, eu já posso usar. E também posso usar aquele outro valor para fazer uma outra cena. Vai ser um ponto de partida. Fiz. Nice, nice, nice. É uma necessidade de rentabilizarmos. Porque é o teu talento, está a ver? Maninho. Vais ter uma fonte de rendimento. Por exemplo, houve quem disse que estava a pensar em meter no Yango. Exato. Essa é a ideia. O Yango, dá para faturar. Tu agora estás a trabalhar? Estás a trabalhar? Ou fazes algumas cenas? Eu faço cenas. Um Yango, um pescado e tal. Um pescado e tal. Com a viatura poderás fazer um Yango. É um extra que vai te entrar. Estás a ver todos os dias. Voltas para casa com um cake. E é fixo. É isso. É isso. Agora, qual é a expectativa para este sábado? A expectativa mesmo muito, mas muito alta. Deixa eu ver. Por quê? Porque vai ser um momento ímpar. Tanto na minha carreira, tanto na liga como tal. Porque nós, ok, como pleadedores também estamos a carregar uma alta responsabilidade. Quando o prêmio é grande, o que temos que trazer também tem que ser grande. Não podemos... É contra o Hepatios. Exatamente. Isso precisa de três dias para ti. Vai fazer prova de sonho, como eu disse. Então, por ser contra o Hepatios e além dessa questão de ser ou não um gladiador, a questão de nome e tal, eu tive que ser muito, mas muito rígido quanto a preparação. Ok. Nós já lançamos o nome de dois júris e não sei se nos gastas a ver se quando lançamos mesmo depois do amanhã. Eu só vi o primeiro, que é o Sick Brain. O Sick Brain. O segundo é o Ian Blanco, da Saint Blood. O Ian Blanco, da Saint Blood. Nós temos... A cena do repórter, mas ainda vamos fazer algo inclusivo. Estás a ver? Exato. Tu quando olhas para o Sick Brain, vê se depois vai ter um outro rapper underground. Não, mano. Estás a perceber? Temos que ter uma diversidade, uma inclusão de todos os géneros. De todos os géneros. Vamos tentar o terceiro, um que está a meio termo. Está no meio dos dois. Está a ver? Mas o que é que tu achas dos dois? Achas que tem perfil, tem capacidade para avaliar e ser um gajo com experiência? O que é que tu achas? Falando propriamente do Sick Brain, ele tem uma visão muito, mas muito boa para essa questão de batalhas. É muito maduro. Consegue observar coisas como o flow, como a dicção, como a métrica e tal. Então, é muito bom. E meio que o plano convém também para, como é que é, para dar um suporte na parte já de punches, whatever. Meio que se completam. Completam, sim. Então, já é uma mesa de júris muito nice. Muito nice. Ok. Fiz. E é, pessoal. Aqui, vós, pois, a regata é que é Sniper Z. Então, é assim. Dia 21 já é sábado. Se ainda não adquiriu, adquira já o seu bebê antes que esgotem. É assim. Venham de outros testemunhar o fim de uma era. Epa, de derrotas, de sofrimento e tal. Epa, eu vou dar descanso eterno. Ok. Fiz. Lui, tamo juntos. Até a próxima. Test drive. Não falha nada. Até já.